Esse é um dos gulosos que eu não preciso de espada para encontrar. Ué, como assim? Por que não? Do Geyser. Ah, mas eu nem sei onde que tá a neblina. Meu, acho que a mina... Tô com uma leve impressão que ela tá um pouco pálida. Mas tinha que alimentar um pouco melhor, né? Pô, até agora eu não achei nada. Eu não tô achando... Seu próximo oponente... É a terra onde as árvores mal crescem. Ele dorme no vento de um lago seco. E o maluco tem surpresinha? Ele tem surpresinha? Ele tem surpresinha? Ih... Agra... Meu, eu tava vendo um vídeo esses dias do Shadow. Cadê? Cadê minha vida? Ô, eu tô com isso aqui de vida. Tem um maluco que tá até metade da tela. Como que fez isso de tanto comer lagarto e fruto? Mas não tem tudo isso de lagarto. Cadê o... Ô, eu estupido. Meu, olha pra você ver. Eu aperto todos os botões até acertar o... Thompson, ô Thompson, você é pro player, pro player, pro player... Você detonou, detonou? Platinou, platinou? O maluco sabe tudo do jogo, pô. Tem jeito de derrubar essas águias que ficam voando atrás de mim? Eu tentei e não consegui, não. Será que é porque eu não acerto? Meu, o que me injuria esse cavalo aqui, ó. Eu gosto muito dele, mas... Nossa, que ódio que eu atender. Eu sou um bicho lerdo. Ah, mas isso aqui não é neblina. Isso aqui é incêndio. Ah, eu acho que tá me vindo na memória. Qual é o próximo colapso? E eu não estou tendo lembranças agradáveis. Minha nossa, é agora. É agora. Vamos ver. E ela travou. Travou no tronco. Um dia velho. Eu não vou nem olhar no... Ô, kid, nem precisa dar as dicas aí, não. Nem vou olhar porque eu quero relembrar. Eu quero sofrer aqui, ó. Agora eu tô afim de sofrer. Uma PKK, o que que é isso? Uma arma de tiro? O que que é PKK? Cadê? Cadê, filhinho? Cadê, cadê, cadê o Colossinho? Cadê? Aparece aí, ô covardão. Ai, 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 ai. Nossa, eu voltei. Filho. Queimou a ferradura. Cadê o bicho? Ô, cadê o bicho? Sai, ar. Sai. Sai, sai, sai. Cadê? Aquilo ali? Não, não é aquilo ali. Aquilo lá é... Nossa, tá longe. É outra torre. Ah, achei. Tá ali na caverna, né? Tá na caverna? Lembrei, 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 lembrei. Agro, agro. Aí. Bom, agora é outro. Também não faço ideia. Não lembro. Não lembro. Mas daqui a pouco, a hora que eu começar a sofrer demais, as vozes ocultas do abismo vindo direto do coração do cavalo da égua, do Colossito Rabial, vai me dar as dicas, né? Cadê? Chega aí. Ó, ó. Nossa. Que isso? Que isso? Ixi. Que maluco nervoso. Você é louco. Nossa, e agora? Agora eu não lembro. Eu, mais ou menos, eu sei que tem alguma coisa nas patas dele, não tem não? Não. Não, não tem nada nas patas. Hum, meu amigo. Que jeréca tem vazio nesse bichinho. É isso aqui? Mano, eu tenho quase... Será que... Mano, eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho... Será que tem alguma coisa a ver com os vulcãozinhos aqui? Chega aí, colega. Chega aí, meu amigo. Será que eu tenho que fazer o bichinho tomar uma vulcãozada na... No lombo? Ô, meu amigo. E aí? Vem aqui. Chega aí. Chega aí. Chega aí, ó. Não tá me vendo não? Que absurdo. Nossa, o bicho tem uma armadura aí pra pular. Ai. Ai, caraca. Ah, mas o cara... O bicho não vem atrás de mim, meu. Aí, ó. Ele não vem atrás de mim. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Nossa, eu vou acabar morrendo aqui, velho. Ai, 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 ai. Tá vendo? Se eu soubesse inglês, eu não tinha sofrido tanto. Se eu soubesse inglês, eu não tinha sofrido tanto quando eu joguei esse jogo aqui, ó. O cara fala certinho o que tem que fazer, meu cara. Vem, 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 chega aí, chega aí, chega. Chega um pouquinho mais pra frente. Põe o, põe o umbiguinho aí, ó. Põe o umbiguinho aí, ó. Vem aqui, ô estúpido. Nossa, mano, eu vou morrer. É, ó, para aí, para aí. Ah, foi, 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 foi. E aí? Nossa, mas eu não deixei... Ah, lá, 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 é ali mesmo. É ali. Ah, não deu tempo, velho. Nossa senhora. Nossa, até ele deitar de novo, mano. Nossa, esse aqui eu vou... Ó, galera, se vocês tiverem coisa para fazer, pode dormir e voltar amanhã. Porque esse aqui eu já vi que vai demorar. Vai demorar horrores. Vai demorar horrores, moleque. Aí, ó, foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Qual que ele vai deitar? Qual que ele vai deitar? Aqui. Mano, cadê? Vai, terrinha. Ajuda nós aí. Aí, ó. Tá pegando a barriga dele. Aí, pegou. Pegou, pegou. Aí, pegou. Meu, olha, fica tudo muito escondido. Cadê? É só uma? Eu tenho que acertar as quatro patas? Olha lá. Caraca. Foi. Ah, já era, já era, já era, já era, já era. Boa, e aí? Por onde que eu subo? Pelo rabo? Mano, por onde que eu subo? O que, o que, o que? Não é? Ah, velho, por onde que eu subo? Ah, não, velho, por onde que eu subo? O que? Ai. Nossa, mas até que hora que vai ficar assim? Não vai dar tempo de fazer nada. Ah, não, velho. Você não fez isso comigo. Puts. Ah, já desvirou. Puts, mano. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. O narrador faz essa parada aí. Tu zera o jogo na tela de menu. Percebendo o que é, oi. Nossa, eu nem lembro o que eu falei pra você, tá falando, tá percebendo. Teria que fazer ele girar só mais um pouco. Não, a melhor coisa. A melhor, nossa, é muito louco, meu. A hora, a hora que ele cai e troca a musiquinha pra você subir. Nossa, eu já gravei aqui, ó. Vou postar um short da manhã. Eu arrepio toda vez. Não vou. Nossa, eu tenho que fazer ele de novo no vulcãozinho lá, velho. Ah, que merda. Nossa, esse aqui vai demorar demais. Tava certo, meu. Que merda, viu? Aqui, meu filho. Chega aí, ó. O crete não. O crete não. Nossa, olha, aí é muito lerdo, né? Nossa, até o bicho virar e vir aqui pra cima do vulcãozinho de novo. Minha nossa senhora. Ô, Kid, ô, Kid, meu, responde uma coisa aí. Como é que você achou? Como é que você achou o meu canal na Twitch aí? Como é que você chegou aqui? Fala aí, fala aí, fala aí. Como é que vocês acham? Como é que você achou? O que você procurou? O que você tava buscando que você conseguiu achar esse fundo do poço aqui? E o Juan? O Juan já era inscrito, Juan? Mesma coisa. Como é que você achou? Como é que você achou aqui? Chega aí, galera. Chega aí, chega aí. Ai, nossa senhora. Nossa, eu vou morrer, mano. Aí, vou, 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 vou. Ai, putz. Ih, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vai deitar, vai deitar? Dá mais um passinho pra frente. Mais um passinho pra frente. Mais um passinho pra frente. Ah, não. Nossa. Mais um passinho pra frente. Mais um passinho pra frente. Vai, filho. Acorda. Aí. Nossa, velho. Eu vou morrer. Já era, vou morrer. Olha a minha vida. Morri. Procurando a enquete shadow deco... Que enquete? Nossa, velho. Morri. Procurando a enquete. Que enquete? Enquete no YouTube? Nossa, esse aqui, meu amigo, é... Hoje a live vai ser só pra tentar matar esse aqui. Ah, não. Sabia que eu já derrubei ele. Não. Não, já foi o... O elétrico. O lagartixa. E essa... Terminou essa aqui já. Enquete da Twitch do jogo. Nossa, só não faço nem ideia. Não sei nem como é que funcionam essas coisas. Caraca. Você é louco? Ele não gosta que eu subi um cavalinho, né? Vamos, Magro. Vamos. Isso. Isso. Mudão. Muito bem, seu burro. Não, não, não trava desse jeito, pé de pano. Eu falo, meu. Esse cavalo é muito burro. Ah, meu. Pegou na minha canela. Opa, vira, 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 vira. Agora, é agora. É agora. É agora. Aí, vou, 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 vou. Cadê, cadê? Ai, ai. De novo, meu. O cara vira pro outro lado. Ai, que merda, velho. Olha o tempo que eu já perco só pra fazer isso. O cara vira pro outro lado. E aí, 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 e agora, e agora, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ai. Era isso, era isso, fala pra mim que era isso. Ah. Meu, mas não tem lugar que ele pega. Não tem grude. Mano, como assim? Como assim? Mano, não tem pega, não tem pega. Meu, isso aqui não dá pra fazer esqueminha lá de pular, velho. Ah, meu, por que que eu não fiquei quieto? Por que que eu não fiquei quieto no ataque de segurar seu filha lá? Cadê, 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 cadê? Ai. Nossa, mano, o bicho tá me massacrando aqui, velho. Não, não é pra erguer a espada, seu ignorante. Ah, e aí, lascado, Junior. Ah, velho. Agora, agora, agora já era. Agora, agora eu caio. Agora, agora eu vou morrer com gosto. Cadê as patinhas? Vai, erga as patinhas. Cadê as patinhas? Cadê as patinhas? Cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui, aqui. Para, 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 filho. Ué, por que que não apareceu? Ué, como assim eu não encostei nele? Como que ele, ué, não entendi por que que ele virou assim, eu não encostei nele? Ué, eu não entendi por que que ele virou assim, eu não encostei nele. Ué, eu não entendi por que ele virou assim, eu não entendi por que ele virou assim, eu não entendi por que ele virou assim. Ai, mano, 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 cuidado, cuidado. Nossa, velho. Pô, não tem pega no bicho, como assim? Como assim? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Para de sacudir, para, 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 para. Nossa, velho Oh, Kid, oh, Kid Pô, não dá, não dá, né? Aqui não dá Aqui não dá pra fazer aquele de pular, né? Olha lá, tá vendo? Imagina O bicho não para a cabeça Ah, é a última, é a última É a última Nossa, só mais uma, só mais uma Só mais uma, só mais uma Para, para, para Nossa, é só na cabeça, nele Para, vai Ah Ah Deita, deita, cavalo Deita Égua desgraciada Ele tentou se apor nas patas Aqui você já tirou Ah, tem essa ainda Nossa, olha isso, meu É os detalhes, é os detalhes É os detalhes, meu amigo Eu não sabia desse detalhe Eu achava que ele recuperava Que ele tinha, ó Como é que chama? O poder de Wolverine Ah, só o último O golpe do pulo do gato Qual que é o próximo? Mais um Colossito derrubado E vamos para o poró Oxemo Se você gostou Já se inscreve no canal Deixa o like Até E 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 Tchau, tchau.